Estamos de volta com o programa Memórias do Poder, hoje ouvindo o depoimento contado ao vivo e a cores pelo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, doutor Carlos Pina, contando um pouco da sua vida e da sua história. Doutor Carlos Pina, então, depois desse brilhante trabalho que o senhor desempenha à frente do Tribunal de Contas, de repente o senhor é convocado para se tornar imortal, o imortal da Academia Sérgio Ipana de Letras. Como isso aconteceu? Veja, Cival, outra surpresa, porque eu não tinha programado isso na minha vida. Não era uma coisa que estivesse no meu horizonte imediato. O que eu me preparava para fazer era desenvolver algum tipo de atividade que me mantivesse útil após a aposentadoria. A aposentadoria até cinco anos atrás a gente começou um projeto de desenvolvimento dessa ideia. Mas só de dois anos para cá, menos um pouco, é que foi ampliado o limite de idade máxima para permanecer no serviço público. Passamos dos 70 para os 75. É uma lei nacional que altera a Constituição brasileira, permite que nós fiquemos até os 75 anos. É apenas uma possibilidade, você não é obrigado a ficar até os 75, você pode ficar até os 75. E eu que tinha me preparado para sair aos 70, coisa que aconteceria daqui a dois meses, a considerar a data de hoje, eu aceitei de muito bom grado e até muito honrado participar da Academia de Letras por dois motivos. O primeiro deles é que havia uma tradição no Tribunal de participação na Academia Sergipana de Letras. Nós tínhamos dois grandes próceres, dois grandes conselheiros do Tribunal, já então aposentados, que tinham participado efetivamente da vida da Academia Sergipana de Letras, que é essa instituição respeitável que está completando 80 anos neste ano. Eram José Amado Nascimento, uma grande figura, grande conselheiro, um grande contador, ele era um grande bacharel em Direito, um homem multifacetado na sua atividade intelectual, escritor, poeta. E um outro conselheiro que também durante longos anos participou, que era o conselheiro ex-deputado, político vibrante, ex-vice-governador do Estado, Manuel Cabral Machado, cuja vaga eu ocupo no Tribunal. Essa vaga que eu ocupo no Tribunal, só eu e antecedentemente a mim, Cabral Machado, estamos ocupando durante os 50 anos de existência do Tribunal. E a vaga do Zé Amado Nascimento, curiosamente, é exatamente do decano, é de Carlos Alberto. Os argumentos que o doutor Anderson Nascimento, professor Anderson Nascimento, que é o presidente da Academia de Letras, usou. Foram esses que o Tribunal tinha uma tradição de ter membros que participassem da Academia Sergipana de Letras. Como o Tribunal de Justiça sempre teve. recentemente perdemos um antigo desembargador qualificadíssimo, Arthur Oscar de Oliveira Deda, que era nosso confrado na Academia, mas que vinha nessa linha de tradição de o Tribunal de Justiça ter também sempre algum dos seus membros participando. E essa foi a primeira razão. E a segunda razão, essa sim pragmática, é que eu precisava me preparar para não sair da atividade que estou exercendo há tantos anos e ficar sem ter o que fazer. Então, comecei a me dedicar a escrever mais, a trabalhar mais essas coisas literárias que tenho feito, especialmente um ponto que fui pesquisar da vida administrativa de Sergipe. A começar do Barão de Maruim, que nasce em 1808 e que é a grande figura, a maior figura, a figura sem nenhuma comparação em termos institucionais que Sergipe teve no século 19. Foi o Barão presidente interino da província de Sergipe, foi deputado provincial quando ainda era, esta Assembleia Legislativa ainda era em São Cristóvão e foi senador vitalício da república e grande do império. Era assim que se chamavam os nobres por consideração que o imperador nomeava. Ele foi Barão com menos de 40 anos, coisa que era extraordinariamente rara naquela época. E esse foi o grande homem, propiciou inclusive a mudança da capital de São Cristóvão para Aracaju em 1855. E eu estou escrevendo muito sobre esse homem, que é um exemplo de proficiência na atividade política e na administração da coisa pública. Ele teve 40, 45 anos de vida ininterrupta, vida política ininterrupta e deixou um legado de respeitabilidade que Sergipe conhece pouco. Nunca foi biografado, é curioso isso, nunca teve uma biografia de maior densidade e é nisso que eu estou dedicado agora. Tomei o trabalho para não ficar sem ter o que fazer e acabei ficando com dois trabalhos, o que na minha idade já é uma coisa que pesa muito. Então, para relembrar, você assumiu a cadeira e assumi no tribunal, eu sucedia a Manuel Cabral Machado. E na academia eu sucedia uma grande mulher, uma poetisa, Giselda Moraes, que faleceu há menos tempo e que era também um orgulho, como as mulheres que integram a academia são sempre orgulhos para todos nós, inclusive uma parente e querida amiga minha que faleceu, que era a Lígia Pina. E eu fui substituir Giselda numa situação difícil porque eu também não tinha, como não tem os cabedais que Giselda tinha. Giselda, por sua vez, substituiu a Urbano Neto. Urbano Neto, por sua vez, substituiu a Freire Ribeiro, grande poeta Freire Ribeiro. E Freire Ribeiro era o substituto do fundador da cadeira, que é esta figura excelsa que Sergipe tem, chamada Clodomir Silva, um grande e respeitabilíssimo professor, que foi também deputado estadual. O verniz político que temos nessa cadeira número 13, que eu ocupo hoje, são dois mandatos de deputado estadual de Clodomir Silva, lá no começo da academia, 80 anos atrás. E é bom que a gente lembre, né, que tanto Manuel Cabral Machado, quanto o conselheiro Nascimento, eles deram uma contribuição inestimável, antes de chegar ao Tribunal de Contas, ao serviço público do nosso Estado. O Cabral Machado, que foi até vice-governador, e o amado Nascimento, que eu me recordo, foi até secretário, se não me falha a memória, do governo Lourival Batista. Isso, é isso? É isso. Mas, doutor Carlos Pina, vamos agora falar um pouco de família, né, que é a célula Mater, né, e nós gostaríamos de saber, eu acho que o público, o Sérgio Pano também gostaria de saber, no programa Memória do Poder, como é que aconteceu aquele momento do chamado Cupido? Como você conheceu, dona Raquel? Dizia, diziam os meus parentes, que foi por absoluta falta de imaginação. Vejam vocês. Nós moramos durante longos anos, na Avenida Barão de Maruim, 588. Em frente, moravam meus sogros, Emanuel Fonseca de Oliveira, que era um dos donos da empresa, da portentosa empresa Agadantas, e dona Maria Selly Prado de Oliveira, que tinha raízes rurais, diferentemente de Emanuel, que era um comerciante industrial de muita atividade em Sergipe, fora de Sergipe. Tinha fundado com seu pai, muitos anos antes, é uma empresa que tem mais de 100 anos de fundada e de existência, a empresa Agadantas, que é um dos orgulhos de Sergipe, e a última empresa de navegação com bandeira brasileira. Todas as outras foram vendidas para os estrangeiros. A Agadantas consegue se manter até hoje como uma operadora de transporte marítimo, de bandeira brasileira, ainda do Brasil. Pois bem, conheço o Raquel, que é minha vizinha, mora na casa 593 ou na 588. Meus parentes diziam, não podia ter arranjado alguém mais próximo não, porque perdi de certo modo a liberdade, porque eu ficava olhando o Raquel o dia todo, olhando para a casa dela pelo menos, e daí construímos uma relação muito positiva. Raquel, num primeiro momento, vai morar na Bahia, moramos na Bahia durante alguns anos, depois eu volto para Sergipe, até com alguma resistência dela, e temos dois filhos. Luísa, que é casada com um jovem promissor advogado, ela advogada também, que é Marcelo Figueiredo, e nos deram dois netos, eu tenho dois filhos e dois netos, Pedro e André, e Carlos Pina Júnior, que diferentemente de mim, tem muito gosto pela vida política, ele parece mais com você nessa parte, porque Júnior tem não apenas paciência, ele tem um jeito especial de tratar as coisas da política nos três níveis, com aqueles que estão acima, com os que estão iguais a ele e com os que são os, que é o grande número, que são os eleitores. Vamos dizer assim, só a vocação faz a gente ter esse comportamento, né? Você conhece bem isso, né? É preciso ter muito gosto com a atividade para desempenhar essa atividade. Então, o fato é que ele é advogado, sócio do meu gê, e, portanto, tem um escritório, uma coisa que não é nada de muito significativa do ponto de vista do volume, nem da presença, um concerto geral da advocacia sergipana, mas tem atuado. E foi muito recentemente procurador-geral do município de Aracaju, o que também é preciso de logo que eu faça a correção, antes que o livro de história de eu, que foi indicação minha, não tem nada a ver com isso. Mas ele foi procurador-geral do município durante o último quadriênio, descontado esse que nós estamos vivendo agora na administração de Aracaju. E tomou muito gosto com a universidade. Acabou de concluir o mestrado, teve uma presença e fez um relacionamento, uma relação muito positiva com a universidade federal. E já está dando algumas aulas, mas está com muito gosto com essa história da universidade, que é outra coisa que eu não consegui fazer. Porque, com a atividade que eu tive no governo, era absolutamente impossível que eu continuasse dando aulas. Eu tenho muito gosto com essa parte intelectual, do magistério, de formulação de novas teses, de novas atividades. Mas o fato é o seguinte, eu tive que fazer uma opção, ou uma coisa ou outra. Porque o professor não pode ser faltoso. O aluno até pode faltar uma aula. O professor não deve faltar aula. O professor que falta aula, ele secciona o aprendizado. E o aprendizado seccionado é um aprendizado mal administrado. Eu comecei a me envolver muito com a política dos tribunais de contas, com a minha atividade do próprio tribunal, e tive que parar de dar aula. Eu já tinha dado aula na Universidade da Bahia e dei aulas aqui na Tiradentes durante algum tempo. Alguns dos nossos amigos de hoje foram meus alunos no curso de graduação da Tiradentes. Inclusive a minha querida colega Suzana Azevedo, que foi deputada também e que foi minha aluna no curso de graduação. Entre outros ilustres alunos que hoje estão em um patamar acima de minha atual atividade. Então foi com muito gosto que eu pude constituir com Raquel uma família que até hoje está se situando, se colocando no conceito da vida institucional de Sergipe e que me dá muita satisfação na medida em que eu posso, com essa experiência que adquiro até na vida pública, adoçar um pouco a minha vida pessoal no convívio com a família, com os filhos, a Nora, o Genro, mas sobretudo com os netos. Porque, para repetir o que minha avó me ensinava lá atrás, ela dizia, neto é filho com açúcar. É uma coisa especial, você só vai ver quando tiver. E quando eu reclamava um pouco de proteção demasiada que minha avó, sobretudo minha avó paterna, com quem eu convivi muito, que era uma mulher muito vívida de inteligência e muito letrada, ela cozinhava lendo livros de literatura, ela me dizia, você vai ver. O que há de melhor na vida não são as glórias, as conquistas, o melhor de tudo são os netos que são filhos com açúcar. Carlos Pena, apesar da proximidade dos seus 70 anos, o que é que você pensa para o futuro? Trabalhar, trabalhar, Sival Gomes, trabalhar, trabalhar, continuar trabalhando por um Sergipe melhor. Eu tenho absoluta convicção de que Sergipe pode ser, ou num futuro mais próximo, ou num futuro de médio prazo, um grande exemplo para o Brasil. Por quê? Porque nós temos duas vantagens fundamentais. Nós temos um tamanho adequado, nós temos um Estado que não tem grandes problemas de acidentes geográficos, nem de convulsões geográficas ou de intempéries, e temos uma diversificação de atividades que permite que Sergipe seja um bom laboratório. Eu, quando secretário, quando procurador, quando o governador me dava alguma missão, eu dizia muito em Brasília isso. Eu digo, olha, o que der certo em Sergipe vai dar certo no resto do Brasil. Vocês me ajudem a implantar isso em Sergipe, que eu vou mostrar a vocês que Sergipe passa a ser um exemplo, passa a ser um piloto da atividade pública no Brasil. Então, um Estado como Minas Gerais, com 800 municípios, um Estado como São Paulo, com 600 municípios, aqui a Bahia, nossa vizinha, com 400 e tantos municípios, são Estados de gerência mais complicada, mais complexa. Nós temos 75 municípios. Nós temos uma atividade pública que chega aos limites do Estado com muita facilidade. Eu vejo nas inspeções do tribunal, no geral, a gente não precisa mandar técnico para ficar uma semana em lugar nenhum. E as pessoas vão em dois dias, três dias, cumprem seus deveres e trazem os resultados. Temos um sistema de comunicação muito bom, um sistema de estradas melhor ainda. Sergipe tem ligação asfáltica com todas as sedes municipais. Isso é a conquista de um tempo a qual me referi, que é aquele tempo de decolagem de Sergipe como novidade da atividade econômica do Brasil. Então, qual é o meu propósito? Se vocês me permitem sonhar um pouco, ou que vocês me permitam esta licença adicional, o que eu quero é continuar trabalhando. Eu quero continuar sendo útil. Quero continuar sendo prestativo, não apenas especificamente para mim e para meus amigos. Não especificamente para mim e para minha família, não especificamente para mim e o grupo restrito que eu frequento. Eu quero ser prestativo, prestimoso, útil àquilo que é a projeção de Sergipe. E eu tenho essa noção, digamos, cosmopolita da importância que nós temos ou que teremos quando atingimos esse ponto de protagonismo nacional e internacional. Eu quero continuar trabalhando para que Sergipe valorize a sua população, que o sergipano se sinta feliz de ser sergipano, não precise sair daqui para realizar seus sonhos e seus desejos. E, mais que tudo, que a sergipanidade seja um carimbo, um certificado de qualificação para o Brasil e para fora do Brasil. É isso que eu pretendo. Doutor Carlos Pina de Assis, parabéns e obrigado pelo brilhante depoimento dado ao nosso programa. Muito obrigado pela sua presença aqui e desejamos muito sucesso na sua vida pessoal e na sua vida profissional. O Memórias do Poder vai ficando por aqui. Obrigado pela sua atenção. Até o próximo encontro. O Memórias do Poder vai ficando por aqui.